Bom dia, bom dia pessoal, bom dia galerinha, bom dia, boa terça-feira, hoje terça-feira, não sei que dia, deixa eu ver aqui no meu reloginho do carro aqui, se eu consigo ver que horas, a hora eu sei que é oito horas, deixa eu ver aqui agora, a dia primeiro, primeiro de março, primeiro de março de 2016, tem um caminhãozão bem bonito lá, com a cor do Brasil, vou filmar lá para vocês, espera um pouquinho aí, verde e amarelo, para a gente descarregar ali, deixa eu mostrar lá, muito obrigado aí aos novos inscritos, todo dia está chegando gente nova aí no pedaço, acompanhando o canal de ar de bordo de um caminhoneiro, a gente está fazendo os vídeos aí, mostrando um pouco do dia a dia, olha, você veio de longe, acho que é lá da Holanda, se não estiver enganado, gostando um pouquinho do canal aí, para vocês aí, o dia a dia, quero agradecer a todos os novos inscritos, o pessoal mais antigo, o pessoal que participa sempre, que está sempre interagindo com a gente aí, fazendo comentários, vários, só um pouquinho, que eu estou passando aqui, espera aí, vou ficar prestando atenção aqui, deixa eu limpar aqui né, vocês não merecem um vídeozinho mais qualificado né, esse negócio que joga no para-blizz aí, não é água não, isso aí é um líquido que você compra no posto, o líquido especial, eu comprei lá na França e lá é mais barato, mas ele aqui, ele é bem caro aqui, então não, aí não dá para você ficar toda hora espirrando no para-brisa não, porque cada espirrada aquela ali é 50 centavos, tem que, porque se for água, ele congela, entendeu, quando você faz, faz neve, ele congela a água, daí você não consegue jogar no para-brisa, ele é um material próprio para, para isso aí, vamos passar aqui no camisinho que todo mundo conhece já né, pois é, estamos aqui ó, vamos passar aqui na meia da chacra, das fazendinhas, essas linhas de alta transmissão aí gente, é, passa, uma força tão grande, chega a estralar lá embaixo, vai, pensa na energia que tem esse troço aí rapaz, olha aí ó, explantaçãozinha, agora tá fraco é inverno né, mas é, no verão, fica muito bonito, e ali tem as barraquinhas, essas barraquinhas ali, eu já falei bem no começo, tá vendo essa verdinha ali ó, ó, marché, ó, é feirinho, quando fala ali marché, é, essas barraquinhas, os produtores, eles colocam, a, aqui também tem outra, ó, essa carreira na linha verde ali, eles colocam a, os produtos que eles plantam aí né, as frutas, verduras, essas coisas eradas todas ali, eles colocam ali nessas barraquinhas, aí a pessoa passa ali e se serve, é, auto, é, como é que é, auto service não, self service, é, você vem e pega ali, por exemplo, você quer pegar uma sacaulinha de cebola, é, um pacotinho de beterraba, vai estar o preço lá, tipo um franco, dois francos, uma abóbora, na época que tem fruta, essas coisas, aí você simplesmente, não tem ninguém pra atender ali, você simplesmente pega, e põe o dinheiro na caixinha e vai embora, você pensa, pois é, funciona gente, isso aí chama-se caráter, educação, princípios, dignidade, entendeu, ninguém vai ali, ninguém rouba, ninguém vai pegar o dinheirinho da caixinha, é, ninguém é, vai lá pegar a fruta, a verdura e sai sem pagar, não, são princípios que você vê, em lugares do primeiro mundo, ali é esterco, tá vendo, esses montes ali, eles vão espalhar, então são princípios de coisas do primeiro mundo, através dessas coisas simples, é, que você vê, onde começa a, a mudar, o caminho das pessoas que vivem em países do primeiro mundo, são coisas assim, de primeira, é, estância, né, digamos assim, que torna um país tranquilo pra você viver, por exemplo, que nem vocês veem aqui, é, é um lugar deserto, praticamente, você não vê de atua, de policial, mas a placa, tá ali, que é o máximo a 50 por hora, e todo mundo obedece, são princípios, você tem que se policiar, você que tem que se educar a isso, então, são esses pequenos detalhes, que torna o país diferente dos outros, né, a gente, é acostumado, a fazer tudo as avessas, achar do jeito que, que, ah, não tem ninguém vendo mesmo, ah, não é meu, ah, não me interessa, ah, é onde acaba, esse tipo de, de influência negativa, para a conduta do ser humano, sempre achando que, ninguém vai se importar, por isso que eu sempre falo, aqui, todo mundo é polícia, todo mundo vigia você, e as coisas realmente funcionam, multas, é, é, sempre vai aparecer, ter algum juda no meio disso tudo, né, alguém faz alguma coisa errada, porque são seres humanos, como é que fala, subtíveis, não, deixa eu pegar para lá, que eu não vou falar essa palavra, que não vai sair, está na ponta da língua, e não sai, eu também acordei agora a pouco, também embananado, é, é isso mesmo, então, começa desse tipo aí, são pequenos detalhes, são princípios, que, desde o começo da, da cidade, das escolas, você vai aprendendo esse tipo de coisa, para, que o país cresça, de uma forma, é, organizada, coisas que, são surpreendentes aqui, que a gente vê, eu fico assim, eu fico assim, estarecido, de ver, susceptíveis, é isso, é isso, legal, adoro essa palavra, não sei o que significa, mas acho bonitinho, susceptíveis, e, devido, quanto eu gosto de falar, as palavras meio estranhas, assim, que a gente vê, não sei o que quer, mas, eu escuto os outros, falar, acho bonito, daí eu falo, então, é, tem, certas coisas, que é, eu vou dar um pausa, aqui, que eu estou parado, depois eu continuo, se não, vou gastar todo o tempo, aqui, com duas câmeras, é só, dez minutos, tá, voltei, como eu estava dizendo, coisa que eu fico, estarecido, impressionando, é assim, tipo, que nem aqui no trânsito, existe duas, duas faixas, aqui, aqui, vocês não estão vendo, porque está atrás, da vanzinha ali, existe duas faixas, para quem vai entrar, para a esquerda, e para quem vai entrar, para a direita, e, você, você nota, que as pessoas, não passam, na frente dos outros, ó, por exemplo, aqui, estão vendo aí, essa faixa, da esquerda, direita, essas coisas, que eu vi no Brasil, por exemplo, o cara vem por ali, pela faixa, da esquerda, e corta na frente, todo mundo, aqui, não acontece isso, não, olha, vocês estão vendo, todo mundo parado, na faixa de lá, ninguém, vem na faixa de cá, para cortar, a frente dos outros, todo mundo, fica ali, se tiver uma fila, ninguém, vai pelo estacionamento, pelo acostamento, pode ter, uma faixa livre, todinha, se tiver uma fila ali, 700 metros, e tiver uma faixa, limpinha, do lado, olha o Mercedes, olha, ah não, é um Scania, R480, é que essa fila, mas é Mercedes, é bem pouco Scania, que ela tem, então, se tiver uma, uma fila, de 600 metros, e do lado, daquela fila, tiver uma faixa, branquinha, limpinha, até lá, onde vai entrar, só que aquela faixa, é só para quem entra, para a direita, ninguém vai ali, é incrível, gente, todo mundo, fica paradinho, na fila, um atrás do outro, ninguém, se atreve, a passar na frente dos outros, por aquela faixa, que está livre, para chegar lá na frente, e entrar na frente dos outros, não, ninguém faz, é, a gente está acostumado, com esse tipo de coisa, no Brasil, a esperteza, né, que se diz, entre aspas, e fica, assustado, de ver como, essas coisas são, a pessoa vê ali, desculpa, a gente cortou o vídeo, não sei que altura, que eu estava falando, que cortou, mas é um exemplo, para vocês verem aqui, ninguém passa, eu estava falando, ninguém passa, pela faixa da esquerda, um exemplo é esse aí, por exemplo, vocês estão vendo aqui, tem uma fila, uma fila grande aqui, relativamente grande, onde eu estou, essa faixa, que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, é para quem vai virar, para a esquerda, então, ninguém, passa por ali, se é no Brasil, o cara corta por ali, e lá na frente, ele se joga na frente, de vocês, não só no Brasil, muitos outros países, não vou generalizar, mas é, então, a gente está acostumado, com esse tipo de esperteza, entre aspas, aí, que a gente vê no Brasil, outros países também, Argentina, não é só no Brasil, estou citando exemplos, e não vem falar, que eu estou falando mal, porque é verdade mesmo, ó, então, por exemplo, aqui tem uma fila, o cara vem por a faixa da esquerda, aqui, está vendo essa faixinha ali, ó, ele vem, de lá de cima, e passa na frente, todo mundo lá na frente, aqui não existe, ninguém faz isso não, entendeu, ninguém faz isso não, tá frio, hein, tia, os olhos meio remelentos ainda, rapaz, saem correndo, e, então, esses detalhes, são coisas que, fazem a, ó, está vendo, aquele carrinho passou ali, mas ele, não vai passar na frente de ninguém, ele só vai, para a faixa dele, para entrar lá, está vendo, ele poderia dar uma desperta, se ele fosse aqui, te jogar para cá, na frente dos outros, são coisas, princípios, e, isso que eu fiquei, assim, espantado, de ver, ó, essa placa aí, FR, é de Friburgo, bandeirinha bem no canto lá, preta, e branca, então, esse tipo de, de coisa, é que faz a diferença, entendeu, o pessoal, é, respeita o pedestre, ciclista, é muito, 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 respeitado, o pessoal, tem atenção mesmo, as normas aqui, são rígidas, você tem que manter, uma distância boa, do veículo da frente, que se você bater atrás, aí é bem complicado, todo veículo aqui, ele tem um, tem um seguro, né, que você, você pode fazer o seguro, do jeito que você quiser, mas é, ele é obrigatório, ter o seguro aí, o básico, até o mais, como no Brasil, só que aqui, no Brasil, você faz seguro opcional, né, se você quer fazer, só tem um seguro, obrigatório ali, que, que você paga, mas aqui não, é que você tem que ter, o seguro mesmo, do veículo, então, tudo que acontecer, o seguro, cobre, dependendo, ou que você, que vê, contratado no seguro, essas coisas, que eu acho interessante, é o, o princípio, da educação básica, no trânsito, ajuda muito, viu, eu não sei, porque que é tão difícil, é tão bom, rapaz, quando as coisas, funcionam certinho, não sei, porque que o povo, às vezes, procura complicar, procura, é, andar no acostamento, atrapalhar, buzinar, brigar, discutir no trânsito, você não vê isso aqui, é incrível, você não vê isso aqui, então, é, eu acho tão interessante, esse tipo de coisa, porque é tão simples, funciona tão bem, é, não há, é, congestionamento, porque, tudo, funciona perfeitamente, como um reloginho, você vê, assim, a sincronização, no trânsito, todo mundo para, todo mundo vai, todo mundo anda no mesmo sentido, e, é legal, é legal, porque funciona, funciona perfeitamente o trânsito, as pessoas dão a vez, existe a educação, existe o, como dizem, é o bom senso, tudo funciona, parece que as pessoas, sentem prazer, em ajudar você no trânsito, se vê que você vai entrar, a pessoa parece que sente prazer, em te dar a vez, se vê que você vai passar, parece que ela sente prazer, em parar, e esperar, parece que, é bom, é gostoso, fazer isso, daí você, aquilo acaba te contagiando, e você faz a mesma coisa, e uma coisa vai puxando a outra, a pessoa para pra você, e depois, você, você acha aquilo, tão, tão bom, tão interessante, que você acaba parando com o outro, e acaba, formando uma corrente, e, tudo vai funcionando, fica legal, muito bom, as crianças andam sozinhas, segura, não tem perigo, isso é bom, galerinha, muito obrigado, um bom dia pra vocês, uma boa terça-feira, boa semana, é, tem muita gente ainda que, fica me perguntando, Jair, o que você está fazendo aí, eu estou morando na Suíça, eu vivo agora na Suíça, entendeu, por enquanto, é, não estou trabalhando com caminhão ainda, tenho, os planos futuro, é, é trabalhar com caminhão, né, trabalhei muito tempo no Brasil, aí com caminhão, foram quase 25 anos, aí se arrastando por essas estradas do Brasil, Mercosul, e tudo mais, e, parece que, tem gente que é só ver eu me ferrando, rapaz, deixa eu viver um pouco, deixa eu curtir minha vida um pouco, deixa eu, é, 45 anos trabalhando, vivendo e trabalhando praticamente, agora estou aí três meses parado aí, o povo, o jeito eu volto para a estrada, vai trabalhar com caminhão, eu falo, rapaz, para com isso, deixa eu quieto, estou falando assim, sem fazer nada, só passear, tomar vinho, comer coisa boa, mostrar para vocês, então, deixa eu quieto um pouco, pô, eu vou curtir minha vida um pouco, aí futuramente aí, quando tudo estiver com as coisas tudo certinho, tiver vontade, aí a gente vai voltar para a estrada, com certeza, mas é mais para frente, ainda tem um tempinho aí, não estou, como dizem, passando fome, que não dizem, está tudo certo, então, a gente vai mantendo esse ritmo aí, parabéns para vocês todos, obrigado aos novos inscritos, e segue a vida, vamos seguindo, é o que nós temos por hoje, fazendo vídeo de carro, mostrando para vocês um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e o importante está conversando com vocês aí, beleza, continue no canal, dá um joinha no vídeo, se inscreve, clica ali onde está escrito inscrever, que a partir da hora que você se inscrever, você consegue, você vai receber, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber um alerta do vídeo, ó, já postou um vídeo novinho agora, aí você vai ser um dos primeiros a receber o alerta do vídeo, entendeu, aí você pode, deixa eu dar uma estacionada aqui, ótimo, aí você recebe o alertazinho do vídeo ali, que você, outra coisa, tem muitas coisas aí no YouTube, que ficam no oculto, eu peço desculpa para vocês, são praticamente 82 mil pessoas, claro que não todos comentam, nem todos assistem, são, é um filtro, né, alguns dias alguns assistem, outros dias outros assistem, mas tem uns negócios de mensagem privada, que eu não consigo acompanhar, tem mensagem, que se você, se você não tiver uma conta, um Gmail, no Google+, a sua mensagem, a sua mensagem não vai aparecer, vai ficar num filtro como spam, se você pegar link, de outros canais, de outros vídeos, colar no meu, no comentário do meu, YouTube joga para a lixeira, como se fosse spam, se você não tem conta, e você comenta várias vezes, assim, tipo, beleza Jair, beleza Jair, beleza Jair, beleza Jair, porque não está entrando no comentário, ele vai para o spam, é, comentários com palavrões, baixo calão, eu fiz um filtro, ele não vai aparecer, ele vai jogar para a lixeira, então, tipo, filha da puta, eu escolho as palavras negras, que eu não quero que apareçam no comentário, então, o YouTube, a partir da hora que você vai falar, escrever aquela palavra, automaticamente, ele joga para a lixeira, aquela palavra lá, que você fez, então, para você poder, curtir, fazer um comentário, escrever, você tem que fazer, uma conta, você tem que ter uma conta, no YouTube, no Gmail, é fácil, pede para alguém, que entende um pouquinho, eu falo, eu queria fazer uma, pede para o teu filho, teu neto, ou você mesmo, tem gente que não entende, mas tem gente que entende bem, eu quero fazer uma conta, eu quero ter uma continha, no YouTube, para eu poder comentar os vídeos, Jair, para eu poder me inscrever nos vídeos, e, falar, comentar, daí você vai ter uma conta, vai ficar legal, vai ficar fácil, é fácil, dá uma pesquisadinha, até no próprio YouTube, mostra, como fazer uma conta no YouTube, como fazer uma conta no Google+, que é o G+, aí você vai continuar vindo ali, quando você for fazer, comentar várias vezes, não comente, porque se não estiver entrando no comentário, você tentar fazer várias vezes, ele vai dar como spam, vai para a lixeira, essas mensagens privadas, também, eu quase não entro lá, não sei como é que fica, comenta no Coisa, e fala, quero te falar com você,